Olá, amigos do Esporte 10, estou aqui com o judoca das antigas aqui de São José dos Campos, meu companheiro de treinamento, de juventude, de infância, do tênis clube, o Remo César Carnevale. O Remo, ele é pai de atleta aqui da academia, o filho faz judô conosco aqui, ele está aqui participando, estamos em um período agora de troca de faixas, preparação para exame de faixas. Ele vem para cá para ajudar o filho, na preparação, ajudar os coleguinhas, ele também é faixa preta, ele faz sua atividade física e colabora aqui conosco nos treinamentos, auxilia com as crianças. Tudo bem, Remo? Tudo bem, tudo jóia. Então, fala para a gente aqui, qual é a sua formação profissional, Remo? Eu sou analista de sistemas, de profissão, já estou na área há mais de 25 anos e tenho como esporte o judô, desde como você falou, desde a nossa infância. Que ano que você começou a treinar judô, Remo? Mais ou menos? Mais ou menos em 1970, 69, 70. Quantos anos de idade você tinha? 5 anos de idade. 5 anos de idade, desde 70, eu entrei bem mais tarde do que ele. Eu entrei em 1975, por isso que eu apanhava bastante para o Remo quando eu entrei, né? Ele era muito bom de judô. Tinha um timato, o timato é um golpe forte de judô, o Remo tinha um timato muito forte. Depois a gente foi alcançando, pegamos a preta quase juntos ali pela faixa etária, somos mais ou menos da mesma idade. E aqui na Academia Calazans Camargo, Remo, você vem, qual que é o seu objetivo de estar aqui com o judô, incentivando seu filho, fazendo seu preparo? Fala um pouquinho para a gente do seu intuito aqui, estar conosco aqui, os benefícios que isso traz para você. Olha, estar aqui é ótimo, né? Porque eu tenho a minha atividade física, eu estou aqui junto com vocês, eu tenho um filho aqui também que já está aqui há uns 4 anos, certo? A intenção é vir aqui ajudar meu filho, incentivar meu filho e os amigos dele, né? E é bom que a gente soa um pouco, né? Mantenha o preparo físico. É verdade. Nós estamos aí, vamos acompanhar um pouquinho também daqui a pouco da preparação do exame de faixa, pegar uns flash da galerinha treinando ali atrás. E você, Remo, hoje você faz uma carga horária semanal, quantos dias por semana você treina? Como funciona com a molecada aqui? Então, eu venho aqui no mesmo horário de treino, certo? Aqui é segunda, quarta e sexta, dá sete, ele fica aqui até umas oito e meia, às vezes até umas nove, né? Pega um pouco do treino aí dos adultos. É muito legal. Então, olha aí, você é um recado. Você que é das antigas aí, o Remo, na época que ele fez faculdade, construiu família e tal, ele ficou um tempo um pouco parado. Como vocês aí, alguns de vocês estão nos assistindo no Esporte 10. Uma dica, volta para o judô, traga os filhos, venha treinar você também. Se você parou, venha treinar. Nós temos treinamento dos adultos, vários veteranos que pararam aí voltando com a gente, como o Remo. Também, você se nunca treinou, não tem problema, pode começar com idade adulta. Nós temos atletas começando com 20, 30, 40 anos de idade, como esporte, como atividade física. Vai a dica do Esporte 10. Remo, abração, tá? Eu que agradeço a você, aos seus filhos, à sua família toda por abrir esse espaço para a gente. Certo, e é uma honra muito grande ter uma pessoa aí como você, o Remo César Carnevale, uma família muito tradicional de São José dos Campos, gente de bem, gente aí que ajudou a construir essa cidade. Então, um grande abraço. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Abração. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto